Coisa que eles vão te pegar se tu ir pela avenida, né, saindo na bicicleta. Não, não te pegam, né. Pode ficar tranquilo, mano. Pô, de boa aí, ó, né. Ó, abre boa, mano. Tu vai entrar no barco pelo T, sabe, a primeira entrada? Ali não. Tu vai lá por trás dos pneus, sobe ali, tu vai sair, tipo assim, bem perto da brigada, tu pega a direita, vai lá por trás, você sai lá nesse monete. Pra onde tu cai? Pra casa. Lá, lá, meu Gabriel, lá. Faz motinho aí, depois da trilha. Tá, vamos. O que vai com a Mata do Bito, tá com fome. Eu e o Matheus, não. Não por isso, não os homens, né, teu. Mas tu tem que pegar meu pai, ó. Tem que pegar meu bem zero, né. Ó, né, só se tu fugiu da polícia uma vez, ou só se tu fugiu da polícia uma vez. Ou só se tu fugiu da Avenida. É. Não, por isso não, né, cara. O Bito, tem marca, né. O calça, que número me disse? Tem qualquer coisa de buri, vem, pula ali atrás. Piazada, não, Gabriel. Chega ali, desconecta. Deiteu! Fala, né. Teu cu que é preto. Me dá até chinal. Preto, pelo menos, pra me apoiar. Aqui, ó, ó. Falta, aqui, ó. Opa, caiu terra. Essa chaleira aí, caindo tudo. Chaleira é teu cu. Marca tu lá, que tá tudo quebrado, fodida. Aquela porcaria lá. Ó, Cardo P, que lindão. Que tesão de escudo. Ai, ai, que é da puta. Vamos voltar pra trás, não tem como voltar pra trás. Não, mostra. Mostra esse negrafista aí, muito tesão. Uma feira, esse homem. Prepara, temos pra ir pra casa. Depois de uma surreira. Uma puxa perto, louco, olha aí. Vamos ver se tá puxando. Não, mais uma, mano. Ô, cuidem com essa câmera, né, tio? Essa é a circunção. O Michorek que me ensinou a filmar. Dois, Paulo. Pagou dois, três contas. Alguma coisa assim. Ainda quer que parar.